Olá bem-vindos a mais um guia das centros de potebol, hoje trago para vocês os carapés deliciosos de camarão. Antes de mais vamos começar por preparar as nossas molduras, se eu consigo descolar isto é que se passa aqui Com um copinho vou cortar rodelas e vou já alterar o tabuleiro se quiser aproveitar o gasto da massa enrole-la e com o rolo da massa estico novamente e aproveito o gastinho aqui só vou mostrar como fazer isto e vamos já passar as modelas com a gema de ovo deixar já tudo preparado vou também pôr já pré aquecer e vamos fritar o camarão tenho um bocadinho de manteiga vou juntar só um bocadinho de azeite só isto é para não deixar a manteiga queimar vou juntar o camarão vou fritar só para abrir o saborzinho do camarão vou preparar com um bocado de sal pimenta 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 é o camarão este camarão já era pré cozido Se encontrará cru, melhor ainda. A minha massa deu para 12 canapés, por isso eu vou reservar 12 camarões. O restante vamos pôr na batalhadora. Vou juntar uma colherzinha de amido de milho. Teremos um molhinho grosso. Agora vamos pôr nos nossos canapés. O nosso galo, pôr só um bocadinho no meio. É importante não cobrir as pontas, ou a massa não vai crescer. Se é novo no nosso canal, bem-vindo. Não se esqueça de subscrever e ativar as notificações. Ok, agora vai ao fundo pré-aquecido, 180 graus durante mais ou menos 20 minutos. Então os canapés já estão prontos, vamos ver como ficou. Se eles começarem a ficar tipo bolas com uma faquinha, faço uns buraquinhos e amassa. Vou passar aqui para a minha graça. Agora que eu tenho aqui uma mistura de mayonnaise, ketchup e um pouquinho de mostarda. É opcional, vou só pôr por cima. Vamos colocar o camarão que reservamos. Isto como entrada, vai ser um espetáculo. Finalmente, uma salsinha. E aqui está o canapés de camarão. Espero que goste desta receita e até a próxima.